Música Alto localiza-se no centro do Algarve, no extremo noroeste do concelho de Loulé, estendendo-se pela serra e pelo barrocal. A aldeia continua fiel às origens, com as típicas casas brancas de chaminés artesanalmente trabalhadas, que contrastam com este colorido das floreiras, incentivando-a um passeio através destas estreitas ruelas e escadinhas calcetadas. E foi este cenário, tipicamente Algarvio, que acolheu a segunda prova da Taça de Portugal Maratonas Sportzone, numa organização da escola profissional Cândido Guerreiro, um conhecido poeta Algarvio. Entre as novidades, na edição deste ano, estava o facto de a Maratona regressar ao formato de 80 km, com os magníficos Singletracks, junto à Ribeira de Algebra para a Maratona e também para a Meia Maratona. Os mais de 2 mil participantes nesta edição da Maratona de Alto podiam aqui optar por participar no passeio familiar de 16 km, no passeio clássico de 25, na Meia Maratona com 48 km, ou então, para os mais destemidos, esta Maratona de 83 km. As previsões de chuva e tempo frio não assustaram estes betetistas, que responderam à chamada para este duro teste em terras algarvias. Um percurso duro, mas bastante agradável, com subidas fortes e bastante inclinadas, e também zonas bastante rolantes. A chuva, que se fez sentir em alguns pontos do percurso, pôs à prova os atletas nas zonas mais técnicas e dificultou, aqui em algumas zonas, a sua passagem. A prova de alto foi a segunda etapa da Taça de Portugal de Maratona Sportzone e depois da vitória na Maratona do Centro, realizada na Batalha, Fábio Ferreira, da Kiami Fagor Nova Vida, assumia aqui à partida para a prova algarvias a intenção de manter a liderança na competição. Vou tentar fazer uma melhora, principalmente tentar assegurar a liderança, por mais uns tempos. Nas mulheres, Ana Antunes, da JP Bike Clube, a campeã em título, posicionava-se também à partida como principal candidato à vitória, aqui em alto, mas sabia que iria contar com a luta de Celina Carpinteiro, do BTT Loe BPI, aqui a jogar em casa e a querer dar uma alegria aos algarvias. A prova parece-me que vai ser bastante longa, o piso deve estar um pouco pesado e vamos ver como é que as coisas correm. Podemos esperar em primeiro lugar? Sim, a concorrência está forte, eu vou fazer por isso. No arranque desta maratona, os atletas federados, cerca de quatro centenas partiram então para os 83 km de prova, na frente dos 1.800 BTTistas que alinhavam à partida em alto. Nos federados, homens e mulheres aqui a terem pela frente o mesmo trajeto, num percurso duro e marcado então pelo mau tempo. Os mais rápidos sentavam logo nesta fase inicial da prova a alcançar a cabeça da corrida, por forma a evitarem alguns dissabores neste início de competição. E assim, depois das primeiras pedaladas no interior da aldeia de Alte, chegavam agora aos caminhos rurais, onde Carlos Gomes, da Kiama e Fagor Nova Vida, revelava estar a passar aqui por um excelente momento de forma, dando início ao domínio da corrida. A frente do pelotão iniciava a corrida a alta velocidade, mas foi a montanha que, assensivelmente no meio do percurso, ditou o resultado final. Carlos Gomes, cedo mostrou que não estava em alto para facilitar a vida aos adversários, rapidamente ganhou vantagem sobre o pelotão, onde seguiam José Rodrigues, do Vitória Bike World, Ruben Almeida, da Cairtex Portugal, Bicicletas Lavarinhas e o campeonacional em título Nelson Souza, dos Amigos da Montanha, Bike Spice Ledersham. Já no setor feminino, repetia-se nesta segunda prova da Taça de Portugal de Maratona Esportes, ou na história da prova da batalha. Temos aqui a Ana Antunes, com um ritmo inicial forte, a deixar toda a concorrência mais lá para trás. Aqui segue Celina Carpinteiro, já na segunda posição. Avançamos então agora no percurso para voltarmos à corrida masculina, onde está Carlos Gomes, aqui apanhado por Marcos Souza e José Rodrigues. Vigeados de muito perto por Fábio Ferreira e Marco Fernandes. Logo atrás do grupo da frente vinha um grupo de três ciclistas, eram eles Nelson Souza, Bruno Almeida e Marco Almeida, mas não demorou muito para que o grupo da frente ficasse mais reduzido. Já no setor feminino, a Ana Antunes mantinha aqui uma cadência certa, de forma a não deixar espaço de manobra para as adversárias. A corredora da JP Bike Club, campeã nacional em título aqui, a passar por um excelente momento de forma. Não tem dado grandes possibilidades à concorrência neste início de temporada. Antevia-se assim, a partir desta fase da corrida, a segunda vitória na Taça de Portugal para esta atleta. A vantagem que já tinha para as perseguidoras era significativa. Temos ali atrás Celina Carpinteiro, também isolada na segunda posição. Mais atrás vem Mário Kivi, da Live Place by Paulo Gessos, Bicicleta Santiago, que na prova de abertura da Taça de Portugal de Maratonas na Batalha, tinha terminado na segunda posição. Destaque igualmente para ali a Seabra da Galitos Ciclismo 1904 Slowdown, que passava aqui como líder da categoria de Veteranas, que acabou por vencer, reforçando assim o comando da Taça. Aproximava-se o momento decisivo da prova. Carlos Gomes, aproveitando aqui o desgaste da concorrência com a passagem pelos trilhos de Malhão, atacou e conseguiu isolar-se. Este é o momento em que o ciclista da Kiami Fagor Nova Vida pedala sozinho, depois de ter puxado o companheiro de equipa, Fábio Ferreira, para mais uma vitória na Taça e assim manter a liderança após a vitória na batalha. Já sem o líder à vista, seguiu então Fábio Ferreira, aqui já em grande esforço. José Rodrigues e Ruben Almeida também ali estão. Eles faziam tudo para tentar encurtar a distância que os separava do líder da corrida. Bruno Almeida parecia aqui estar a perder contacto já com este grupo perseguidor no setor feminino. Lá mais atrás, Ana Antunes iniciava a gestão de esforço, de forma a não ser surpreendida nesta fase final. Mais atrás vinha Celina Carpinteira jogar em casa. Tentavam encurtar a distância também para a líder feminina, mas a diferença era nesta altura já bastante considerável. Enquanto os atletas da meia-maratona ainda terminavam a prova, Carlos Gomes, aqui da Kiami Fagor Nova Vida, a cortar a linha da meta, como grande vencedor desta segunda prova da Taça de Portugal de Cross Country Maratona Sportzone, num tempo de 3 horas 26 minutos e 26 segundos, para percorrer então estes 83 quilómetros do percurso. Segundo lugar aqui a de ser disputado ao sprint com José Rodrigues, do Vitória Sport Club Bike World, aqui a levar a melhor sobre o Rumeno Almeida, da Saertex Portugal Bicicletas Levarinhas, ele que foi terceiro, enquanto Bruno Almeida da Galito Ciclismo, 1904 Slowdown, foi quarto classificado. Este grupo terminou a prova com mais 55 segundos que o vencedor, deixando mais para trás Fábio Ferreira, que foi incapaz de se manter na companhia deste grupo, acabando por cruzar a meta na 19ª posição. No final, Carlos Gomes lembrou que o facto de ter começado forte acabou por ser decisivo para alcançar esta vitória. De princípio, tínhamos delineado uma tática a ajudar o meu colega de equipa, que estava primeiro na taça, estava a correr bem até ao quilómetro 50, mas ele teve aquele dia mau e pronto, e tentei eu, como estava em segunda taça, tentei e tive sorte, foi chegar ao fim com um grande esforço, mas consegui. E com a vitória em alto, Carlos Gomes assuma-se o comando da geral da Taça de Portugal, tanto na categoria absoluta como na de veteranos da. Já no setor feminino, Ana Antunes dominou por completo a corrida feminina, firmou com grande autoridade o primeiro lugar, na geral da Taça de Portugal Sportzone. Depois da vitória na batalha, Ana Antunes concluiu aqui destacadíssima esta prova de alto, com um tempo de 4 horas 8 minutos e 56 segundos, relegando para a segunda posição a Algarve, a Celina Carpinteiro da BTT Loulé BPI, que gastou mais 5 minutos e 20, que a corredora da JP Bike Club, não conseguindo assim alcançar o desejado triunfo para a equipa de Loulé. Eu não fazia ideia, porque foram-me dizendo ao longo do percurso os minutos que levava de vantagem, e sim, fui conseguindo sempre aumentar a vantagem para as minhas adversárias, isso é motivador. Já Magdalena Balena acabou na terceira posição, enquanto Mário Kivy terminou na quarta posição. Na corrida destinada aos paraciclistas, Pedro Garcia, depois da vitória na primeira prova da Taça de Portugal, voltou aqui a estar em plano de destaque, ao bater a concorrência, consolidando desta forma a liderança da categoria. Vamos tentar, vamos tentar, depois da batalha aqui, agora vamos ver a próxima se corre tudo bem. É preciso que corra tudo bem, a sorte tem que estar do nosso lado, que se não, nada feito. Por equipas, o BTT Saia triunfou, coletivamente em alto, deixando na segunda posição o BTT Loulé BPI, a correr em casa. Terminou aqui a corrida com a mesma pontuação do primeiro classificado, acabando relegada à equipa para a posição secundária, no fator de desempate, uma vez que, apesar da excelente pontuação, não conseguiu colocar nenhum dos atletas no topo dos pódios individuais, ao contrário da equipa de Saia. O terceiro lugar foi para a Saia AirTex Portugal, Bicicletas Lavarinhas. Para a organização, a prova de alto foi mais um grande momento na promoção desta modalidade. Eu acho que correu bem, apesar de alguma chuva, e o Algarve não é comum em abril estar este frio, mas agora está ótimo, e os atletas estão contentes, para o teu balanço é muito positivo. Concluindo a que está assim, mais uma festa do BTT, desta vez nesta acolhedora Vila Algarveia de Alto, o poltão da Taça de Portugal Cross Country Maratonas Sportzone, viaja agora para Norte, para a região da Meda, onde terá lugar no próximo dia 13 de Maio, a terceira prova pontuável para a Taça de Portugal Cross Country Maratonas Sportzone. e a terceira prova pontuável para a Taça de Portugal Cross Country Maratonas Sportzone. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri